Oferecimento Sindipetro NF. Sete horas trinta e sete minutos em campos, de volta com Folha no Ar primeira edição, hoje com o jornalista Luísio Abreu Barbosa conosco e vamos receber a partir de agora o defensor público Tiago Abude, entre os assuntos na pauta ações da Defensoria do Combate ao Coronavírus, nos dezoito municípios né, que são atendidos aí, abrangidos pela Defensoria Pública de Campos, a novela do Hospital de Campanha na vinte e oito de março, que cada semana vai ganhando mais um capítulo, já tem gente comentando que o hospital, né, pode ser inaugurado, mas só pra segunda onda, é uma brincadeira, e também a abertura de novos leitos clínicos e de UTIs em campo, se eu trago o bom dia do doutor Tiago Abude e logo a seguir o Aluísio já abre essa pauta e a gente vai começando a conversa a partir de agora, doutor Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, pena que o senhor demora muito pra voltar, bom dia. Bom dia Claudio, bom dia Luísio, obrigado pelo convite, bom dia ouvintes, bom dia telespectadores, queria fazer aqui a Luísio uma saudação, uma oração pela saúde da irmã Soraya, que ela se recupere prontamente, né, você falava dessa divulgação de fake news aí no final de semana, é inacreditável, né, que o ser humano ainda tenha encontro e tempo no meio de tudo isso pra divulgar histórias mentirosas, enfim. E ontem foi dia, né, de Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 de maio, que Deus a proteja, que Nossa Senhora interceda por ela, enfim, que ela possa ter uma pronta recuperação. É, a gente teve também no dia que Gil morreu, na terça-feira passada, mataram também o Zaldão, né, que tá vivo, graças a Deus, lá no GGG, agora irmã Soraya, realmente, vai ser muita falta do que fazer, né, e rezar aí pela recuperação de ambos, né, e hoje convido as pessoas também a rezarem aí pela alma de Juviana, né, nessa missa aí de sétimo dia virtual. Tiago, vamos lá, 18 municípios no núcleo pelo qual você é responsável na defensoria. Você podia fazer, em resumo, dar um resumo da situação de cada um deles? Olha só, Aloysio, é, inicialmente, o que que nós fizemos? Quando foi declarada a emergência em saúde pública de interesse nacional, pelo Ministério da Saúde, a defensoria pública se reuniu porque a nossa experiência nessa questão da saúde é uma experiência que traz uma judicialização muito grande, porque, né, de uma maneira geral, falta o serviço de saúde eficiente, isso aí eu não tô pontuando em relação a nenhum município, tô falando de uma maneira geral dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E com a declaração de emergência em saúde pública, houve a confecção por parte do Ministério da Saúde de um plano nacional de contingência, né, ao coronavírus. E aí, nesse plano, o estado precisava fazer, né, a sua organização regional e os municípios, a organização local, como gestores da saúde em cada território, em cada cidade. Pois bem, então a defensoria, em março, perdão, fez uma recomendação aos municípios da região, pra que eles apresentassem os seus planos, né, e implementassem as medidas que eles tinham elegido como fundamentais no combate ao coronavírus. E aí, a partir dessa recomendação, alguns municípios não responderam à defensoria, outros responderam de uma maneira, né, incompleta, e a gente judicializou 15 ações coletivas pra que os municípios apresentassem, implementassem seus planos ou até mesmo adequassem seus planos. Inicialmente, Campos ficou de fora, porque Campos é um polo regional de saúde e a gente precisava ver qual seria a preparação dos municípios do entorno pra que Campos pudesse, né, estar preparado pra recebê-los como polo de saúde, ficaria de fora também Itapiruna. Mas Itapiruna, como não respondeu ao chamado da defensoria, a recomendação da defensoria, não apresentou seu plano, Itapiruna, desde logo, foi demandada pra que apresentasse esse plano. é, no primeiro momento, é preciso dizer que no Noroeste Fluminense, a situação é mais controlada por conta do número de pessoas, porque, na verdade, o Noroeste Fluminense tem 14 municípios com 330 mil moradores, né, ao passo que a região norte de saúde, que não é só exatamente a região norte que a gente está acostumado, que quando a gente fala de região norte, a gente fala de Campos, de São Francisco, São Fidelis e São João da Barra, mas a região norte de saúde, ela chega até Macaé. Então, tem Macaé, tem Kissamã, tem Carapibus e Conceição de Macabu no meio desse caminho. Então, o quantitativo de pessoas, né, é muito maior se comparado com a região, com a região noroeste. Enfim, e aí a gente foi no meio desse, no meio desse caminho, né, tentando auxiliar os municípios nessa adequação dos seus planos, na apresentação dos planos e aí questionando o que o que houvesse necessidade, porque a gente sempre teve uma preocupação que era a quantidade de leitos oferecidos à população, sejam leitos clínicos, sejam leitos de UTI, né, por conta dos estudos, das comprovações científicas, das experiências de outro país, no sentido de que o tratamento dessa doença, quando o quadro é grave, né, ele necessita de leitos de internação, sobretudo em UTI. E aí a gente, obviamente, não tinha uma conta que fechasse, né, porque você não tem esses leitos de uma maneira farta sendo oferecida na rede como um todo. No meio desse percurso, a gente teve alguns problemas pontuais com algumas cidades, que a despeito de não terem a rede pronta, né, para atender os seus munícipes, na peleja entre saúde e economia, acabaram abrindo o comércio não essencial, o que fez no meio do caminho que a gente precisasse fazer algumas recomendações, ajuizar algumas medidas, até muitas delas em conjunto com o Ministério Público, seja aqui no norte, seja lá no noroeste fluminense, para fechamento de comércio não essencial. Algumas com êxito já em primeira instância, outras com êxito no tribunal e algumas sem decisão até o presente momento. E numa terceira etapa, a gente mirou no hospital de campanha, que era uma promessa do Estado, né, para a região e que seria inicialmente inaugurado no final de abril, no dia 30 de abril, depois se passou, depois se passou para a segunda semana de maio e eu tive o cuidado, porque eu tinha essa resposta oficial de que seria na segunda semana de maio, eu tive o cuidado de chamar a Maristela, que é promotora daqui do Ministério Público da tutela coletiva em campos, chamar o CREMERG, que tem sido um parceiro fundamental nessa questão relacionada à fiscalização da saúde, deixo aqui o meu abraço a Rogério e a Cintia, que tem trabalhado fortemente nessa questão, para que visitássemos o hospital de campanha. E quando lá chegamos, né, a gente viu tão somente a estrutura, conversamos com o engenheiro responsável, o que foi passado inicialmente era que o Estado estava focando na entrega dos hospitais de campanha da região metropolitana do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, que Campos ficaria por um momento posterior e aí a gente decidiu ajuizar essa essa ação contra o Estado para entrega dos dos leitos do hospital de campanha. Mas não só isso, a gente ingressou também contra o Estado pedindo para que o Estado ampliasse além dos hospitais de campanha. Por quê? Porque no plano de contingência do Estado, que foi homologado em primeiro de abril, né, na comissão feita exatamente para isso, a deliberação CIB 6118, ele reconhece a necessidade tanto do hospital de campanha como de outros leitos, porque ele coloca na conta leitos privados, que são leitos da Santa Casa, leito do Álvaro Alvim, leito do Hospital Doutor B, leito da Beneficência Portuguesa e leito dos plantadores de cana. Então, ali, ele me dava um leitos, né? É, ele me dava um quantitativo além daqueles necessários ao hospital de campanha. E nessa mesma ação, nós incluímos o município de Campos, porque o município de Campos, no seu plano de contingência, ele nos dava um quantitativo dizendo assim, olha, quando chegarmos no nível 2 de ativação do combate à pandemia, a gente precisa de 129 leitos de UTI na cidade e 457 leitos de internação, né, para exclusivos do combate à Covid. Então, como não havia sido implementada essa quantidade de leitos no município, a gente no mesmo processo cobrou essa implementação, foi aí que teve a decisão judicial favorável, que já está desafiada por recurso, né? O recurso foi interposto na sexta-feira, a gente não tem ideia ainda para qual câmara foi sorteada, porque não há essa informação no site do tribunal, mas a gente está acompanhando atentamente. Só um segundo, recurso de quem? Daí abas do município ou do estado? Pois é, Luiz, eu não consigo ver, eu sei que tem a distribuição, mas eu não consegui ver ainda de quem é o recurso, entendeu? Eu vi o número, mas eu não consigo abrir, porque isso não foi, está no cadastro do tribunal ainda, não foi distribuído, mas há esse recurso já. São os três, são os três, são os três, são os três reais. É, seis mandatos, são os três mandatos, exatamente. Contra, em relação ao município de Campos, a gente tem mais duas, duas demandas relacionadas à Covid, uma bem no início foi a questão do emergência em casa, do 192, que não estava com a sua escala completa de médico e que tinha ambulância em número insuficiente e a gente demandou e esse serviço foi implementado, inclusive servindo atualmente como ponto de consulta da população e atendimento da população não presencial, ou seja, por telefone, então lá hoje existe uma equipe de médico que faz esse atendimento por telefone, né, e o município forneceu a quantidade adequada de ambulâncias e a gente tem ainda uma outra medida, essa também em conjunto com o Ministério Público, em relação aos EPIs dos profissionais de saúde e em relação à escala médica, né, a escala de profissionais de saúde de uma maneira geral, nesses pontos de entrada do tratamento da Covid, que o município não canalizou para um único local, nós temos portas de entrada, em Guarulhos, por exemplo, no PH de Guarulhos, temos em travessão, o PH de travessão, temos em Goitacazes, no São José, temos na UPA, mas a UPA não é municipal, e aí a gente cobrava, né, nessa ação coletiva, a implementação de uma escala regular, porque havia falta de médicos em todos os plantões, né, essa era uma reclamação rotineira, né, e a questão dos EPIs também preocupava, né, porque houve uma primeira aquisição de EPIs e tal, que não seriam adequados, enfim, então essa também foi uma outra, uma outra frente de batalha que a gente abriu e que teve a liminar indeferida pelo juiz de primeiro grau, é bom que se diga, né, porque ele não entendeu o caso como necessário de tutela naquele momento, a gente recorreu dessa decisão, essa decisão está pendente de análise pela relatora desembargadora, que abriu a possibilidade do município se manifestar sobre as alegações da Defensoria Pública e do Ministério Público. Então, Luiz, de uma maneira geral, eu acho que é isso que eu tenho para te passar, né, no sentido da atuação que foi feita, sem dúvida, uma atuação muito difícil, porque é uma área de abrangência muito grande, a Defensoria ainda anda a passos lentos na questão da montagem dessa estrutura de tutela coletiva, porque o ideal seria que a gente tivesse um um núcleo de tutela coletiva em cada região, né, se você comparar com a atuação do Ministério Público, por exemplo, só em campus a gente tem três promotores de tutela coletiva, tem um outro que é voltado para tutela coletiva da área do idoso, tem a doutora Anique que é voltada para a área da infância, ou seja, são cinco promotorias de tutela coletiva, ao passo que a gente luta sozinho. Mas, enfim, é uma tarefa gigantesca para nós, mas que a gente tem compreendido a importância dela, tem colocado a questão à frente e, muitas vezes, ladeado pelo próprio Ministério Público, que entendeu também da importância desse enfrentamento. E aí a gente tem feito dessa maneira. É, você, no seu panorama geral aí, você acabou adiantando um pouco da pauta do segundo do terceiro bloco. Mas a gente vai chegar lá, porque tem pormenores, né? Tem, então, sim, sim, sim. Mas eu queria, se me permite, nesse primeiro bloco, como a gente vai tratar do histórico de campanha, né? Especificamente no bloco. Segundo, e da ação em relação à abertura dos leitos clínicos do TI, e aí está o estado, o município, né? Sim. Eu queria, se você me permite, focar esse primeiro bloco mais nos municípios, à exceção de campos. Tá, com certeza. Vamos lá. A situação deles. A gente sabe, por exemplo, que tem cinco municípios que mantêm o comércio aberto. Italva, Cardoso, Porciúmbro, Itaperuna e São Francisco. O que está sendo feito nesse sentido pela Defensoria? É, na verdade, a Defensoria ingressou com cinco ações coletivas em relação a esses municípios, em relação a São Fidelis. E aí eu vou pontuar a questão do comércio relacionado, obviamente, à questão da saúde. São Fidelis, por exemplo, me apresentou um plano onde ele previa a ampliação dos leitos, lá no Hospital Armando Vidal, em que ele aponta a falta de equipamentos e ele seria um município apoiado pelo estado para a ampliação desses leitos. E aí a gente ingressou com uma ação judicial contra o município de São Fidelis e agora, na semana passada, a gente ampliou o polo passivo para incluir o estado, para que o estado entregue a São Fidelis aquilo que ele se comprometeu no sentido de ampliar a sua rede hospitalar de lá e criar esses dez, são dez leitos de UTI. Dez leitos de UTI, isso. Atualmente, São Fidelis, não é isso? Atualmente a gente tem seis, não é isso? É. Porque eles têm, na verdade, o que já funciona no Hospital Armando Vidal para os casos gerais, ele não tem exclusivo da Covid. E aí, no meio desse caminho, São Fidelis me anunciou a abertura do comércio. Ou seja, não estava preparada a questão da saúde e houve a abertura do comércio. Nós ingressamos com uma ação. O juiz inicialmente entendeu que isso dizia respeito à esfera administrativa, que o judiciário não poderia se imiscuir, não poderia intervir. E nós ingressamos com recurso. O tribunal determinou o fechamento da atividade não essencial. Nós fizemos a mesma coisa em Itaucara. Itaucara foi concedida em primeiro grau essa determinação. Nós fizemos isso também em Itapiruna. Em Itapiruna a gente não teve uma resposta positiva. Nós recorremos dessa decisão. Nós fizemos isso em Porciúncula e também em Italva e Cardoso Moreira, nesses dois municípios em Itapiruna. Perdão, em Porciúncula. Houve a negativa por parte do juiz e a gente recorreu. Em Cardoso Moreira e Italva a gente aguarda a decisão do juiz. Você perguntou de São Francisco. São Francisco, a última informação que eu tive, Luiz, foi quando houve aquela criação, houve a criação aqui do CCC, a inauguração do CCC, que nós tivemos a informação... 30 de março. 30 de março. 30 de março. De que haveria a abertura do comércio. Então, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, naquele momento, fizeram uma recomendação ao município de São Francisco para que não abrisse o comércio, para que não reabrisse esse comércio não essencial. Obviamente que o essencial vai funcionar. E aí houve, naquele momento, um comprometimento da prefeita de que não abriria, inclusive, houve a manifestação dela nas redes sociais, dizendo que acataria a recomendação, tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público. A gente, nos bastidores aqui, você informou que essa ideia inicial não se configurou porque ela fechou, mas em determinado momento ela teria aberto. E aí a gente vai precisar averiguar isso. E uma vez comprovada essa reabertura daquilo que não é essencial, a gente vai tentar judicialmente fechar. Se a gente não conseguir, através de uma recomendação, que seja acatada, que já houve a recomendação e, se confirmada a sua informação, não teria sido acatada agora. Foi acatada lá atrás e não teria sido acatada agora. Se você me permite, Thiago, o próprio Cláudio, eu não participei, mas o Francimara esteve aqui. Sim. Na quinta-feira? Foi na sexta. Na sexta-feira. Sexta-feira ela falou o que em relação a isso? Que o comércio, em virtude de todo o sistema montado, nas fronteiras com o Espírito Santo e também com São João da Barra, com mais aqui com o Campos também, São João da Barra ali com o Gargaú, aquela região ali também, ela tem mantido até por vias, hidrovias ali, mas que ela tem mantido também o centro de controle lá dela e que a Prefeitura mantém o comércio aberto, normalmente funcionando, normalmente, em função dessas ações que estão sendo feitas no município. É, eu agradeço. Eu agradeço a vocês. A gente vai atrás dessa confirmação. Quando eu digo vamos atrás dessa confirmação, é buscar o decreto que autoriza essa abertura para que a gente possa cobrar uma medida ao contrário. Até porque o quadro de São Francisco é um quadro de um município pequeno que não tem UTI. Então, ele se utiliza dos leitos de UTI do Polo Regional, que é Campos, ou até mesmo Itapiru, né? Inclusive, informação essa prestada pelo secretário de Saúde de São Francisco. Então, é uma coisa que preocupa, porque na medida em que houver a ampliação dos casos de contaminação, a gente vai precisar usar uma rede que ainda não está pronta, né? Enfim. São João da Barra. Ela alegou que... Desculpa, Tiago. Fica à vontade. Não só para concluir, alegou que tem três respiradores, e não são três leitos de UTI. São, diria que semi... Não sei se pode dizer, semi-UTI, enfim. Semi-intensivo. Semi-intensivo. Terapia semi-intensiva. Melhor. É, mas o fato... Mas o fato é que ela precisa de suporte. O munícipe de lá que precisar de internação grave, precisar de internação, e UTI vai precisar do suporte da rede, né? Enfim, não vai poder ficar lá, vai ter que ser transferido e tal. São João da Barra. São João da Barra, por exemplo, nós inicialmente cobramos o plano. São João da Barra não tinha montado ainda o seu centro de triagem, montou o centro de triagem, contava com o suporte do Estado, que até a última informação que eu tive não veio, mas ainda assim São João da Barra ampliou a capacidade de leitos lá. Hoje o município tem dez leitos de UTI, com possibilidade de extensão de mais dez, né? Segundo a informação que eu tive, estava aguardando a chegada de mais equipamentos para ampliar de dez para vinte os leitos de UTI, esses leitos relacionados especificamente à Covid, né? Então essa é uma realidade aqui do Norte Fluminense, do Norte Fluminense em linhas gerais. Tá ótimo. Claudio, vamos fazer um intervalo? São oito horas? Oito horas em ponto. Vamos sim, a gente volta próximo bloco aí com... Agora, só um resumo da ópera, Tiago, desse bloco. Pelo que você está falando aí, a gente ainda vai entrar no setor de campanha, mas pelo que você está falando aí, o Estado está devendo, né? Está devendo, está devendo. É a nossa percepção. E agora, o Aloysio, nesse momento, a gente tem cobrado do Estado. Então a ação que a gente vai falar no próximo bloco relacionada ao Estado, que incluiu o município, ela também foi adotada na capital, contra o Estado e o município. Ela foi distribuída também em São Gonçalo. Ela foi feita também em um município da Baixada Fluminense, se não me engano, em Nova Iguaçu. Ou seja, agora chegou a hora do Estado, né? Chegou a hora do Estado. Por quê? Porque se o Estado é o administrador regional da saúde, o Estado precisa articular essa rede e ele tem ficado devendo por hora. Perfeito. E, se o senhor me permite, então, só recapitulando, Itaperuna também conseguiu um aliminar de uma juíza onde não atende aí, onde o comércio permanece aberto, né? Sim. Itaperuna está aberto por decisão judicial. Nós recorremos dessa decisão. Aliás, nós recorremos até de uma decisão anterior nesse processo, que era pleiteando a manifestação do Ministério Público e do próprio município. A gente achava que a medida era urgente e cabia uma liminar de imediato. E aí, esse recurso está com o desembargador hoje para apreciar esse agravo, porque, na verdade, no primeiro momento, ele também não entendeu. Ah, não tem decisão da juíza, então eu tenho que aguardar a decisão da juíza. E aí, a gente agravou dessa decisão dele. Enfim, a briga jurídica é grande. Mas o quadro hoje de Itaperuna é um quadro em que nós temos uma decisão de primeiro grau que autoriza a manutenção do comércio aberto. E Itaperuna, a gente sabe, é a cidade de polo no noroeste. É, é o polo do noroeste. E uma cidade que atrasou conosco, pelo menos, a entrega do seu plano, que fez com que a gente cobrasse judicialmente a apresentação. E aí, houve a apresentação do plano. E a gente precisa agora, nessa próxima etapa, também pensar em ampliar lá para que o Estado também chegue junto. para que cumpra o seu papel de apoiador lá em relação aos outros municípios do noroeste. Até porque Itaperuna e a região noroeste não terá o hospital de campanha. Então, seria apoio à rede que já existe. Então, esse apoio precisa ser dado também. E esse é um próximo passo que a gente vai atuar lá na região noroeste para chamar o Estado à sua responsabilidade. Que tem uma saúde de ponta, mas, só para fechar aqui, não é também preparado para tratamento da Covid. Não tem essa estrutura também como o resto do mundo. É, na verdade, Cláudio, ninguém estava preparado para a Covid. Esse é o primeiro ponto. Por isso é que foi necessário o plano, enfim, esse planejamento para que a rede se, né, rapidamente, dito-se de passagem, para que a rede se implementasse de uma maneira satisfatória. Inclusive, com o arcabouço legislativo que permitiu ao gestor, a todos os gestores, né, sair da lei de licitação, inclusive com compras mais rápidas, com aquisições mais rápidas, enfim, né, exatamente em compreendendo esse momento de necessidade histórica, né, porque a gente não tem paralelo em relação a isso na nossa modernidade, né, enfim. E aí a gente vê que a gente precisa agora, dessa segunda etapa, avançar em relação ao Estado, porque o Estado cumpre o seu papel. Perfeito. São oito horas e quatro minutos. Deixa eu pegar carona essa pergunta sua, que eu estou tentando pegar. Já, já, é, estava tentando pegar, já? É, você não acha que, nesse apanhado do norte e do noroeste aí, que a situação, eu te amo, opinião pessoal sua, não é nem como jurista, mas até como cidadão. É, e eu sei, você como eu, tem muitos amigos médicos. É, você não acha que a situação de Itaperuna, por ter um, por ser um grande polo regional, o São José, o São José da Bahia é uma potência, né, a gente está falando aqui do auxiliador e da irmã Soraya, o São José da Bahia equivale mais ou menos ao auxiliador aí na educação, na saúde do noroeste. E o caso de São Fidelis, que é, de longe, o município com mais infectados do norte e do noroeste fluminense. Quer dizer, o caso de Itaperuna, porque deveria ser exemplo do que é polo regional. E de São Fidelis, porque é a maior contaminação de longe do norte e do noroeste fluminense. Não deveriam dar o mínimo de exemplo? A sorte, né, da região noroeste é o quantitativo de pessoas, né, que a gente começou falando disso, né, que são poucas pessoas se comparar da região norte. E, só para lembrar, Luiz, que quando a gente fala da excelência da saúde de Itaperuna, a gente está falando de uma saúde privada, né, porque o São José da Bahia é privado, é particular, né. Claro que ele atende também, ele atende também ao SUS e tal, mas, olha só, perceba o seguinte, se lotar, o diretor vai fechar a porta, o diretor vai fechar a porta. Então, a gente precisa saber como é que a rede vai, como é que a rede vai suportar, né. E, efetivamente, você, quando traz o exemplo de São Fidelis, o exemplo de São Fidelis é um exemplo ruim, porque, na verdade, ele tem ruim para a saúde das pessoas, né, o exemplo é ótimo para se trabalhar a questão, mas ele é ruim pela saúde das pessoas, porque ele é um município que não tem a sua rede equipada ainda e que, nessa disputa aí entre saúde e economia, num primeiro momento prevaleceu a economia, e aí a gente teve que intervir. E é um município com alto índice de contaminação, inclusive isso tudo foi narrado nas petições, né. É isso. São Fidelis tem um, ele tem um caso de Covid confirmado para cada 300 habitantes. É um negócio assustador, né. É fora da curva aqui da região, né. É fora da curva da região. Com o comércio aberto, eu, sinceramente... É, inclusive, por exemplo, o caso de morte de Porciúncula, que Porciúncula teve um óbito que, na verdade, foi noticiado, mas ele era um caminhoneiro morador de São Fidelis que foi a Porciúncula prestar serviço, precisou da assistência na saúde pública de Porciúncula, não teve tempo hábil da transferência. É uma outra questão que a gente abordou nessa ação contra o município de Porciúncula em relação ao fechamento do comércio, por conta exatamente disso. Precisou da transferência para um centro maior, para um centro de referência, e não houve tempo hábil, e essa pessoa faleceu. Mas esse caminhoneiro era originário de São Fidelis. Então é isso. O índice de contaminação lá é efetivamente muito grande e preocupa, né. Preocupa. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver, Paulo. Vamos ver. E o que mais me assusta é que se não houver uma determinação por alguma autoridade, que seja judicial ou que seja municipal, enfim, as pessoas põem a vida em risco, assim, com a maior facilidade. E você percebe, São Fidelis é uma cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Então você, naturalmente ali, as pessoas perdem os amigos, perdem os parentes ali para a Covid, e no outro dia voltam a trabalhar normalmente. Eu não entendo esse tipo de coragem. Eu não sei nem se eu posso dizer coragem. Não acho que não. Sei lá. O jurista aqui é Tiago, mas sei lá. Quando isso tudo acabar, eu acho que vai virar até case para responsabilização. Enfim, não quero dar opinião onde não devo dar, mas até criminal, porque eu acho que isso é um absurdo, né. O Aloysio, a lei que trata das medidas de enfrentamento ao Covid, ela fala que todos têm direito ao acesso à rede. Não havendo o acesso à rede de saúde, por uma determinação aí do gestor, dizendo para não ampliar, enfim, ele pode ser responsabilizado, sim. Isso aí é um quadro que a gente nunca viu, que a gente vai ver lá na frente como é que essas questões vão ficar, porque se a legislação diz que todo mundo tem acesso, se o gestor é o garantidor e ele não dá essa, não oferta essa rede, não oferta esse leito, uma coisa é o sujeito ser internado e morreu no tratamento que estava sendo prestado, enfim, porque também a obrigação não é de resultado, o sujeito não está lá como para salvar a vida de todo mundo, porque infelizmente não é possível. mas morrer em casa sem ter o direito ao leito, isso é uma outra questão que isso vai gerar efetivamente debates futuros. É porque, como eu lhe disse antes da gente começar, tem certas questões que a gente não tem como cravar ainda, porque a gente está como se a gente estivesse no meio do caldo, está engolindo água ainda e a gente não sabe qual vai ser o reflexo disso, enfim, quando tudo passar. Mas, que tem reflexo no direito penal, pode ter certeza que toca essa questão sim. É, a gente está trocando tiro com eixo, mas Nuremberg vem depois, né? É, exatamente, exatamente. Essa é uma outra questão. Ok. Muito bem, vamos ao intervalo então, são oito horas e dez minutos, o Folha Noir, primeira edição, hoje conta com a presença do Aloysio Abreu Barbosa, e nós estamos recebendo o defensor público Tiago Abud, próximo bloco, um dos assuntos polêmicos aí também, sobre a inauguração do hospital de campanha, que a cada semana ganha uma data nova, e nós vamos abordar isso no próximo bloco, essa novela do hospital de campanha, na vinte e oito de março, aqui no Folha Noir, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari e Clínica Proteus.